Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Considera, ó alma, que se caíres no inferno, nunca mais dele sairás. Lá se sofrem todas as penas e todos os tormentos. Terão passado cem anos desde que caíste no inferno. Terão passado mil e o inferno estará ainda em seu começo. Passaram ainda cem mil, passarão milhões de séculos, e o inferno será como em começos. Se um anjo levasse aos condenados a notícia que Deus os iria libertar do inferno, depois de passados tantos milhões de séculos, quantas são as gotas de água do mar, as folhas das árvores, os grãos de areia da terra. Essa notícia lhes causaria indizível satisfação. É verdade, diriam, que devem passar ainda séculos, mas um dia aonde acabar. Pelo contrário, passarão todos estes séculos, e todos os tempos que se possam imaginar, e o inferno será como se então começasse. Todos os condenados fariam de boa vontade com Deus o seguinte pacto. Senhor, aumentai quanto quiserdes os meus suplícios. Deixai-me nesses tormentos por quantos séculos quiserdes, contanto que eu possa ter a esperança de um dia ser salvo destes tormentos. Mas nada, esta esperança, este termo nunca chegará. Se ao menos o pobre condenado pudesse enganar-se a si mesmo e iludir-se sozinho, quem sabe, um dia Deus talvez se compadecerá de mim e me arrancará deste abismo. Mas não, nem isto, verá sempre escrito diante de si a sentença de sua eterna infelicidade. Pois então, irá ele dizendo, Todas estas penas, este fogo, estes gritos, nunca mais vão de acabar para mim? Não, lhe será respondido, não, jamais. E durarão sempre, sempre, por toda a eternidade. Ó eternidade, ó abismo sem fundo, ó mar sem praias, ó caverna sem saída, quem pode ficar sem tremer pensando em ti? O que te deve encher de pavor a uma cristã é que aquela horrível fornalha estará sempre aberta debaixo de seus pés e que é suficiente um só pecado mortal para lá te fazer cair. Compreendes bem o que estás ouvindo? Uma pena eterna pode ser fruto de um só pecado mortal que cometes com tanta facilidade. Uma blasfêmia, uma profanação dos dias santos, um furto, um ódio, uma palavra, um ato, um pensamento obsceno pode ser bastante para mereceres a condenação às penas do inferno. Escuta, pois, ó cristão, o meu conselho. Se a consciência te acusa de algum pecado, vai depressa confessar-te e trata de começar uma vida boa. Põe em prática todos os meios que te indicar o confessor. Se for necessário, faze uma confissão geral. Promete que há de fugir das ocasiões perigosas. E se Deus te inspirasse até deixar o mundo, segue logo a sua voz. Tudo o que fizeres para evitar uma eternidade de tormentos é pouco, é nada. Lança-te aos pés do teu Deus e dize-lhe, Senhor, estou pronto a fazer o que vós quiserdes. Nunca mais hei de pecar em minha vida, já por demais vos tenho ofendido. Mandai-me todos os sofrimentos que quiserdes durante esta vida, contanto que eu possa conseguir a salvação. Meditações para todos os dias da semana, retirado do manual de orações. Meditemos profundamente e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.